Leco do Leleco do Burego Dego Não, não Leleco Fala O que estamos fazendo aqui? Comprando carne Bom, tem quanto a quilo da picanha É, então, vamos ver direitinho o mercado Como é que vai ser a picanha, o alcatra, o contrafilé, o coraçãozinho Coraçãozinho não gosta não Falei um negócio de zoar o Lilico, mas rapaziada por falar nisso Que saudade de fazer o churrasquinho Mas faz tempo aí, Lilico Vamos marcar pra fazer lá na casa do Velho Gil Vamos, demorou Aí o Velho Gil já tá ligado Demorou Rapaziada Você gosta de linguiça? Hã? Linguiça? Não precisa, cara Vamos só uma carne mesmo Melhor Tá bom Tá? Carne, coraçãozinho de frango Minagrete Uma coxinha de frango Tá, enfim Vamos pôr o cerne Né? Bom, vamos lá Rapaziada, é o seguinte Cerne do vídeo, tá certo? O novo monstrinho mágico, não é não, Lilico? É isso aqui Essa coisinha linda aqui, tá bom, pessoal? O que nós vamos estar fazendo? Nós vamos fazer loucura, como a gente sempre faz O PS5 que a gente pegou abriu o meu, certo? E agora vamos estar abrindo esse Xbox Series S, versão Black, né? A versão de 1TB É, a versão de 1TB Será que muda os componentes por dentro? Cara, eu vou te ser sincero, Lilico Eu, bom, a gente tem certeza de uma coisa, né? O SSD muda, fato Porque, ó, deixei aqui até de ladinho o branquinho normal O bom é que esse aqui tá limpinho, né? Ah, tá, zerado Esse daqui é de 512, correto? Correto E esse daqui de 1TB, tá certo? Correto, é isso Bom, pessoal, nós já fizemos o vídeo na loja, né? Nós já mostramos deslacrando a caixa dele, mostrando ele como é que ele é Ele é bonito, cara, achei bem mais bonito que o outro E eu achei, particularmente, né? Ó, vamos lá O que a gente nota aqui, Liliquinho? Você que também tá mais acostumado a abrir os games toda hora lá A mantinha dele é preta, certo? A outra é branquinha, né? Branquinha Normal Aqui Vamos aproveitar que a gente tá fazendo a unboxing, né? Agora, no vídeo da assistência O controlinho, mostra, Liliquinho O controle é igual do Series X Preto, né? Preto, padrão, normal Os cabos também ali é padrão, normal Não, já não dá nada, né? Não dá nada Mesma coisa do Series X Vem a pilha, que é de lei Certo? Aqui não muda nada Não muda nada, beleza Então tá, vamos só deixar aqui de ladinho por enquanto É, põe por enquanto Beleza O console, rapaziada, obviamente, ele está funcionando, né? Tá perfeito, ele é novo Na verdade, nunca foi ligado, né? Verdade, verdade Nós só mostramos ele fora da mantinha, né? Isso Que a gente chama isso aqui de mantinha, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? Pode falar, Lilico, já ou não? Claro Pode? Boa Aqui, esse console, rapaziada, a gente vai estar aproveitando pra gerar o conteúdo pra vocês Mostrar ele por dentro E também aproveitar e já dizer que ele vai entrar numa ação que vai estar sendo feita, tá bom? Nos próximos dias aí, certo? Novo, tudo certinho, com garantia total também E já vai com a pasta térmica que a gente vai fazer a substituição aqui Agora pra vocês verem Já colocou a melhor, né? Claro, sem dúvida Tá bom? Então vamos lá Vamos tirar ele aqui Certo? Tirar o durequezinho com todo cuidado Pra não zoar a mantinha do bichinho Olha lá Da hora, né? Muito pequenininho, né, mano? Cara, então Eu fiquei com uma dúvida, Lilico Sobre, na verdade O peso dele, cara Eu tive a impressão Que ele é Levemente mais pesado Que o branquinho, tá? Você acha? Eu não sei, né Quando eu segurei ele lá embaixo na loja Quando a gente foi fazer o vídeo Eu tive essa impressão Talvez seja impressão Porque eu não tava com o branco ali próximo Mas pega um e outro aí, Lilico Vê se tem alguma diferença de peso em si Não Não? Mesma coisa? Mesma coisa Tá, então foi só a impressão É Ó, pessoal Aqui como vocês podem ver Né? É o mesmo aparelho Não mudou nada Mesmo tamanho, tá? Mesma coisa Né? Mesmo design Só muda a cor mesmo, né? Sim Tá Beleza É legal que é Black Piano, né? Sim Aqui Aqui tá um pouquinho Mas é Black Piano também, né? Ó Polido Vamos lá ligar ele Pode ficar marca de dedo É uma beleza, né? Ó Olha lá Como é que tá É Rodinho Vamos ver aqui Por mais que a pessoa cuide, rapaziada Não é a falta de higiene da pessoa Né? Porque esse aparelho realmente Ele é complicado É branco Agora, logicamente De vez em quando Você pegar um paninho com veja Né? Aquela passadinha de leve Mas muita gente não liga pra isso, né? É verdade Vamos notar uma coisa, Lilico Que muita gente reclama no Xbox Xbox Series Muita gente acha estranho, né? Não é que reclama? Que é o barulho do cooler, né? Tem algumas fabricações de cooler Que são mais barulhentas que a outra, tá? Ah, é? Sim Não significa que o aparelho Ah, ele veio com defeito Ah, ele tá zoado Ah, não é nada disso Isso, é a fabricante do cooler, né? Só deu Que já tem duas Ou três, se eu não me engano Achei que era a fabricante só Não Muda Caramba Tô dependendo da fabricante Põe o ouvido aqui perto pra você ver Não, bem silencioso, cara Não, não escuta nada Não, tá? Ó Então vamos desligar ele aqui E vamos agora começar a fazer a abertura dele Certo? Tudo certo? Todo desmontadinho É... Seguinte Vamos lá Diferenças Cara, de verdade Nenhuma 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 As latas são iguais O cooler também Mesma quantidade de pá, né? Tudo certinho A fonte é a mesma que usa no modelo branco Aham Certo? Termalzinho vem aqui embaixo, né? Ó O restante dele tá aqui E persiste aquela parada que a gente tanto fala, né Leniquinho? O aparelho novo, lacrado, rapaziada Nunca havia sido ligado, tá certo? Olha como é que vem a pasta térmica, tá? Totalmente Sequinha Então assim Não é que você tem que pegar o aparelho, tá rapaziada? Às vezes o pessoal entende errado Não é Ah, vou pegar o aparelho Vou desmontar e já vou trocar a pasta térmica Não, ninguém tá falando isso Primeiro que Dependendo da situação você perde a garantia Né? Não tem necessidade O aparelho foi produzido assim E aí ele é feito pra ser usado assim Tanto é que não dá defeito Quando você compra, você joga anos Entendeu? Tanto é o que a gente faz aqui é o quê? É esclarecer Muita gente fala Ah não, é mentira Os caras inventam e tal, tal, tal Não, tá vendo aqui, ó Aparelho novo, aberto Abrimos agora Vem assim, tá? Mas isso a gente vem mostrando Desde que a gente Nossa, quando a gente começou a fazer vídeo pro canal Era o quê? Era o One S, né Lili? O One S O One X Lembra do X? Sim Sempre assim, tá bom? O One X Então aqui, rapaziada No hardware em si A parte de fonte interna As memórias dele, tá? O soft grid Né? Aqui tá o processadorzinho, tá? Então está tudo aí Como na versão branca A única coisa Assim Pode ter passado um detalhe ou outro Porque a gente tá abrindo e fazendo esse vídeo aqui Tentando fazer em primeira mão pra vocês Então, às vezes a gente não faz aquela, né Aquele filtro total Mas aqui, o que muda aqui claramente é o SSD, né Agora, como a gente já falou Temos aqui um tera, certo? Bem pequenininho, né, mano? Bem pequenininho, mano Bem pequenininho sim, o pentezinho Ele é soquete, né? Você pode tirar daqui o parafuso e retirá-lo, certo? Dá pra fazer, como o pessoal fala, né? Dá pra você pegar o código dele em alguns casos E jogar no maior e colocar também, tá? Para fazer? Dá Você faz ou não? A gente pode fazer esse vídeo, né? Não Como serviço aqui Não, eu não De verdade, não curti, não Então o que a gente pode fazer De repente, a Bronstar pra galera Que funciona, que dá pra fazer Mas aqui, pra oferecer esse serviço, não Tem muita correria também, né? É, entendeu? Também E entre outras questões, né? Mas eu não senti muita firmeza, não Aqui, rapaziada Os Thermalpads também, tá? Das memórias, né? Tudo certinho Então, assim Por que aqui tem Thermalpads? Então, aí é onde vai o expansor dele, né? Ah, tá Pode querer O... O M2, né? No caso, o M2 dele é o externo, né? Que é o soquete dele, tá? Sim Que inclusive, diga-se de passagem, é um absurdo, né? Caro, né, mano? Nossa senhora Mas esquenta tanto assim pra poder refrigerar Mas esquenta, mano Refrigerar não, né? Pra poder dissipar É, dissipar o calor É, não sei, não deixa de ser Refrigerar, né? Mas é pra dissipar É mais correto falar dissipar Porque não tem fluxo de ar, né? Sim Voltado ali Mas esquenta muito? Porra, pra caramba Sabia não Qualquer dia é legal A gente tem a câmera fototérmica aqui A gente pode fazer também esses testes, Lilio Legal É interessante A galera gosta desse tipo de conteúdo A gente abre Mostra ele funcionando meia hora, 40 minutos com o jogo E vai mostrando os setores que mais sofrem com aquecimento Da hora, da hora Mas é isso, tá? É assim É praticamente o mesmo aparelho Só mudou ali Só mudou o que aqui? Que a gente nota claramente, né? Lógico A carcaça É E o SSD dele Que agora é 1TB, tá? É que geralmente a Sony faz isso, né? Que tira componentes Sim, sim O Xbox faz também Mas é em menos, né? Menos quantidade isso daí Entendi Porque você pega, por exemplo O Xbox One Fat Tem duas versões de placa Três, né? Acho que é três São três O Anesse, uma O One X tem uma também É Agora o Series X A gente já viu, já mostrou aqui no canal A diferença que tem Daquela parte que vem a gradinha fazendo blindagem Ali no processo Ah, é verdade Verdade Também só Então a Microsoft não costuma mudar muito Ela muda de versão, né? Bem sutil Tipo você pega o Fat e depois passa pro S Ah, sim E assim vai Mas agora dentro do mesmo aparelho Isso aí já é mais coisa da Sony mesmo Da hora E diminuindo e compactando, né? Da hora São aí, como é que se diz? Curiosidades Curiosidades de cada um, né? Muito calma Então tá aí, certo? Tudo direitinho O aparelho funcionando perfeitamente Nós vamos agora fazer a retirada dessa pasta térmica Vamos colocar a pasta térmica novinha A gente faz a montagem Liga aqui de novo E aí o pessoal que tinha dúvida se ia mudar alguma coisa no hardware interno Alguma coisa Tá esclarecido aí Não muda Tá bom? Tá bom? Liliquim Tá aí, ó Tá feito, certo? Passa a térmica colocada direitinho Ali não vai, né? Não, não Eu só aplico ali O dissipador limpinho, certo? Na hora, né? Então, agora vamos só fazer o que? A montagem do bichão Ligar aqui Mais uma vez nós estamos gravando com o Ari Bem feliz com a gente, né? O sistema da hora Bem animadão, Ari É, tá bem feliz Então, vamos montar ele Mostrar pra galera aí que tá funcionando tudo certinho E vambora, certo? Fechou Rapaziada Tudo certo, Leleco? Finalizado, fechado, certinho, funcionando, tá bom? Boa E é isso aí Agora Tá tirada a dúvida, né? Sim Se alguém tinha alguma dúvida, alguma coisa, agora tá tudo certo Mesmo o hardware, tudo certinho Muda o SSD Muda a carcaça Esqueci de falar também, Bikin Que enquanto a gente tava aqui conversando Que faz os cortes do vídeo e tal O C e a HDMI é o mesmo também, tá? Então, não muda também Mesmo coisa Muito material que usa pra fazer manutenção no branco Vai ser usado pra fazer ele aqui também, tá bom? E é isso aí Mais um vídeo aí, rapaziada Espero que vocês gostem Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais Aqui embaixo também na descrição de todos os vídeos Tem o Instagram da loja O do Lilique em particular E o aqui da assistência, tá bom? O WhatsApp do Lilique O WhatsApp também, beleza? Obrigado mais uma vez Deixa o likezinho, por favor Compartilha, tamo junto É nóis